Dona Isabel Saia ela com comida no regaço Para levar aos que mais necessitavam E eis que passa o seu rei ali pelo passo Minha senhora, o que é isso que levais? Desagradado, Dona Isabel Assim falou Oh meu senhor, são rosas que eu aqui levo Desconfiado, o rei não acreditou Mostrei-me pois, quero ver com os meus olhos Rosas em janeiro, muito me espanta Isabel mostrou então e eram rosas Foi o milagre da rainha que era santa Dona Isabel, Dona Isabel Generosa, sem igual Dona Isabel, preocupada com os pobres de Portugal Dona Isabel, Dona Isabel Tão garidosa e delicada Dona Isabel, rainha santa e muito amada Dona Isabel, Dona Isabel Generosa, sem igual Dona Isabel, preocupada com os pobres de Portugal Dona Isabel, Dona Isabel Tão garidosa e delicada Dona Isabel, rainha santa e muito amada Dona Isabel, rainha santa e muito amada